Todos vocês já ouviram falar na raça Wagyu. Tem um cara que trabalha forte com carne no Brasil, tem muita gente boa que trabalha com carne. Eu escutei uma vez uma palestra dele, e ele disse assim, eu comprei os Wagyu e deixei 200 dias no coxo comendo. Fui e levei para o abate, não tinha nada de marmoreio. Deixei mais 100 dias, levei há 300 dias, não tinha nada de marmoreio. E lá por umas outras passadas, ele chegou na propriedade que ele tinha comprado os animais e não estavam os donos, mas estava o gerente. O gerente disse assim, perguntou para ele, e aí, abateu os Wagyu? Sim, abati, mas não tinha marmoreio, né? Como assim? Como é que tu sabe que não tinha? Os nossos também não tem. Não, não, nós fizemos o ultrassom e vimos que eles não tinham predisposição a marmoreio, por isso que a gente vendeu. Então não é qualquer animal. Ah, tem isso também? Tem, tem, tem. Então isso ainda é um caminho longo a buscar, né? Isso aí para nós está bastante distante ainda, mas...